Ok, vereador Adriano, obrigado por registrar a presença do secretário Raimundo Metti, que também nos acompanha na tarde de hoje, pedindo ao vereador Beto Tribes para que conduza a sessão, em virtude de eu ter que fazer uso da tribuna neste momento. Convido para o seu pronunciamento o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, que dispõe de cinco minutos. Senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, a todos que nos acompanham no plenário, minha saudação, e minha saudação também a quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em casa. Vereador César Sim, aqui é o Parlamento, aqui é a Casa do Povo. Quero dizer a V. Exª, que dá fala de V. Exª, com algumas questões, há concordância. Mas quero dizer a V. Exª que, com boa parte das outras questões, não há nossa concordância, temos opiniões divergentes, até porque, vereador César Sim, eu não tenho saudade do passado em Blumenau. Não de uma boa parte do passado em Blumenau, vereador César Sim. Porque eu me lembro, e V. Exª também lembra-se muito bem, quando no passado nós tínhamos, e no passado não muito distante, há cerca de dez anos, pouco mais de dez anos, nós tínhamos uma cidade de Blumenau muito arrogante, muito arrogante, um estado de Santa Catarina muito arrogante, muito arrogante, e nós tínhamos uma cidade de Blumenau que não era atendida, o governo federal não estava perto de Blumenau, não atendia Blumenau, e nós tínhamos um governo federal que não era nada republicano, nada republicano. Pelo menos nesse particular não há concordância com o articulista e com algumas opiniões daqueles que têm saudades. Agora quero dizer para V. Exª que temos concordância, sim, vereador César Sim, quando a elite política de Blumenau, da nossa região, do estado de Santa Catarina, tem mantido nas estruturas da política o seu domínio, ou pelo menos tem tentado manter o seu domínio. Embora tenha sido vencida esta política, esta elite econômica, ela tenha sido parcialmente vencida, no entanto, ela não está nem agonizando ainda. Nós vamos precisar trabalhar muito, muito, para fazer com que essas questões mudem. E quero dizer e pedir, não tentem nos fazer iguais, não é, vereador César Sim? Não tentem nos fazer iguais, até porque nós somos políticos, não é, vereador Beto? Somos políticos. Não tentem nos fazer iguais. Podem, com alguns ou outros, até nos tentar fazer parecidos. Parecidos, agora iguais não. Iguais não, porque eu tenho ojeriza a algumas práticas políticas que têm acontecido em Blumenau, em Santa Catarina e no Brasil, e não quero, e não quero, e quero te deixar aqui, não preciso fazer defesa, agora não quero ser igual, nem muito menos parecido com uma parcela de quem milita na política, submetido ao poder da elite econômica, que continua submetendo os seus asseclas e encaminhando os seus asseclas para todos os espaços. E esses espaços, eles podem ser aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, podem ser lá em Benedito Novo, podem ser lá em Doutor Pedrinho, podem ser em Florianópolis, em Joinville, em São Paulo, em Brasília. O poder econômico, ele não escolhe espaço, ele vai do menor espaço de poder ao maior espaço de poder, tentando intervir em seu benefício. Talvez por isso, o poder econômico continua, através dos meios de comunicação, continua de uma forma ou de outra tentando denegrir a imagem da política, a imagem dos políticos, dizendo que todos são farinha do mesmo saco, vereador Ivan. E esta regra não vale. Esta regra não vale. Pode valer para eles. Pode valer para quem se curva a determinação e ao poderio da elite econômica. Não vale para uma boa parcela de quem está na política. E quem vai responder o quanto isto representa vai ser a sociedade, porque a sociedade também se curva, muitas vezes, boa parcela da nossa sociedade se curva às vontades das elites. No entanto, contrariando às vontades das elites, eu quero pedir para que soltem as imagens. Coisas que nós não imaginaríamos, não imaginaríamos há uma década atrás e não imaginaríamos agora. Isto aqui é imagem para quem não pôde acompanhar, é imagem para quem estava reclamando. E aí eu não sei quantos foram ver, vereador Adriano Pereira, as máquinas roncando. As margens da BR-470. Se era este o grande desespero, não tem problema. Não vai ser com a pressa que alguns querem, não vai ser com esta pressa com que alguns querem, agora vai ser com a pressa com que a técnica responde, com que os contratos respondem, no começo e no andar da BR-470. O primeiro grande presente para os nossos algozes, vereadora Jefferson Forest, durante a semana de aniversário de Blumenau. Este é o primeiro grande presente. E o segundo grande presente, e aqui quero dizer que não há concordância por parte deste presidente também, eu quero reconhecer aqui a grande conquista do Comitê Pro-Federalização, a grande conquista de quem trabalhou positivamente na vinda da Universidade Federal para a nossa região, ou melhor, mesmo que não tenha... Mais um minuto para concluir, vereador Beto. Mais um minuto, você. Mesmo que não tenha lutado para a vinda da Universidade Federal, quem lutou para a expansão do ensino superior público no Brasil, no Brasil, tem que festejar. Quem lutou para a expansão do ensino superior público na cidade de Blumenau e região, tem que comemorar. Porque a vinda do campus da UFSC, conforme as palavras da própria reitora, é o primeiro passo para o futuro e a futura preparação para o futuro da nossa Universidade Federal do Vale do Itajaí. Hoje nós podemos sonhar. Há dez anos atrás, nós não poderíamos nem sonhar. E ouço com a permissão do vereador Beto Ouço, sim, o vereador César João Sim. Somos a parte, vereador César João Sim. Vereador, presidente Wanderlei de Oliveira. Com relação ao campus da UFSC, o culpado é o vereador Ivanatos. O vereador é o culpado. Não que eu também não tenha o mesmo reconhecimento, o mesmo orgulho que tem a vossa excelência. E com relação à duplicação da BR-470, convenhamos, né? Todos participaram, todos ajudaram. Agora, se não tivesse dado certo, inclusive hoje aqui, a começar por essa casa, o PT, o deputado Décio Lima, iam ser crucificados. Por isso que eu estou com vossa excelência. Tem que festejar, tem que ter orgulho e tem que bradar. Porque se não tivesse dado certo, a recíproca seria verdadeira. E hoje, muitos dos deprimidos de Blumenau estariam cobrando na imprensa a falta do ronco das máquinas. Parabéns à vossa excelência. A conclusão, mais um minuto. Obrigado, vereador César. Sim, eu quero parabenizar a todos aqueles que definitivamente, vereador Becker, trabalharam para frente. Aqueles que definitivamente não só bradaram. Porque nós temos visto em Blumenau muita gente que brada, 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 para não dizer que ladra e não faz nada. Eu quero parabenizar aqueles homens e aquelas mulheres que trabalharam para frente, no que diz respeito à expansão do ensino superior, no que diz respeito à vinda, ao começo da duplicação da BR-470, até porque a luta não parou, a história não parou, vereador Jefferson, e nós queremos ver a BR-470 contemplada e sendo trabalhada. Não só no trecho até o Ribeirão Estradinha. Nós queremos a BR-470 estar sendo trabalhada dentro do estado de Santa Catarina e, para quem não conhece, indo até a cidade de Camacuã, no Rio Grande do Sul. Parabéns a todos e a todas por mais essas conquistas. Obrigado. Obrigado.